É cada vez maior a interação das crianças com a tecnologia. Cada vez mais cedo elas aprendem a mexer nos aparelhos e a se divertirem com os jogos eletrônicos. Mas existe um universo lúdico, além da realidade virtual, que pode ser descoberto e explorado por adultos e crianças e que também auxiliam no desenvolvimento infantil. Boneca de pano, casinha, castelo, peteca, corda. Você provavelmente se lembra de ter usado esses brinquedos na infância, mas você sabe o que eles têm em comum? Todos são educativos, ou seja, ajudam no aprendizado intelectual e cognitivo das crianças. O brincar é fundamental para a criança. O brincar é a melhor coisa do mundo. Ela desenvolve não só a parte intelectual, motora, afetiva, cognitiva da criança. Também tem um fator importante que é o faz de conta, o imaginário, a solidariedade, a socialização. E também a criança brincando aprende a ser cooperativo, dividir o brinquedo. Em Santos tem uma loja dedicada a esse tipo de brinquedo. E a procura para o dia das crianças começou cedo. Nós não podemos fugir da tecnologia, da modernidade dos brinquedos eletrônicos, smartphones, tablets, enfim. Mas a criança ela pede, ela necessita do brinquedo na sua essência. Aquele brinquedo que ela possa sentar, interagir, extrair algo do brinquedo, participar ativamente da brincadeira. E isso o brinquedo educativo ele proporciona com muito sucesso. Este casal procurava brinquedos educativos para os netos. Faz um ano ou três meses. Então, estamos procurando uma coisa que estimule, eduque, né? Para desenvolver a criatividade, a coordenação motora. Apesar da vantagem de presentear crianças com os brinquedos educativos, a pedagoga faz um alerta. É preciso brincar junto. De nada adianta não estimular o aprendizado. Brincar com os filhos é muito importante. Não é só uma criança brincar com outras crianças. Mas os pais brincarem com os filhos, vai criando uma cultura, principalmente dos brinquedos tradicionais, vai repassando a cultura do lúdico. A criança se espelha nos pais e também há aquele prazer de você estar brincando com o seu filho. Por fim, a especialista explica que brinquedos eletrônicos não são prejudiciais, mas é preciso bom senso por parte dos adultos, para que estabeleçam limites e acompanhem o desenvolvimento das crianças. O acesso às novas tecnologias, a gente não pode privar a criança disso. Os dois se complementam no processo de desenvolvimento da criança.